Ai, Clark, que gostoso! Lois, você é uma delícia. Sabia? Eu vou acabar com você, Clark. Acaba, acaba! Ué? Ué? Ué, o quê? Ô, Lois, por que você fez isso? Não, Clark, volta. Deixa eu ver seu rosto. Não tem que ver rosto nenhum. Isso aqui é... Ah, petiche. Não, peraí, peraí. Você tá parecendo alguém. Alguém é minha mãe, com certeza é minha mãe. Não, não, eu sou mãe. Deixa eu ver. Então deve ser meu pai. Só pode ser... Peraí, Clark. Vamos brincar diferente, então. Vamos fazer coisa louca agora, então. Não, depois a gente vem, que eu tô doja. Deixa eu ver, Clark. Não, deixa eu só reservar tudo. Peraí, Clark. Clark! Peraí, onde é que você tá? Eu tô aqui na cama te esperando. Mas, gente, apaga essa luz. Que mania de mariposa é essa que você tem de procurar a luz todo momento. Vem aqui, vem. Não, eu só quero ver seu rosto. Não gosto. Vem aqui debaixo do edredom fazer loucura a luz. Não, você sabe que eu gosto de transar? Ele muda no longe. Eu gosto de transar fazendo maluquice. Safarei a cinquenta tons cinza, sua maluca. Seu louca. O que foi, Clark? Não foi nada, beijo. Peraí. Gostou, Clark. Ai, que tesão! Gosta de uma fantasia, né? Safado. E mais uma vez, bem-vindo aqui em Guatanseed. Muito obrigado. Prazer. Ô, Bruce. Oi. Tem Wi-Fi aqui? É Bruce Wayne com Y, tá? Qual que é a senha? É Batman. É Batman. Que? Que o quê? Que o quê? Brincadeira, pô! Brincadeira? Tô de parra contigo. Batman. Batman, brincadeira. Tô de parra contigo. Alfred, fodeu. Tô de parra contigo. Que o quê?